Música E seguindo com os hinos da Arpa, hoje vamos de firme nas promessas, com os 107 da Arpa Cristã E a homenagem hoje é pra Cleide, lá da escola Nossa Senhora que trabalha comigo lá, Cleide É pra você, espero que gostem E se você tem um hino que você quer que a gente faça, deixa aqui nos comentários que a gente faz pra você Música 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 Música